Falei ontem aqui no canal sobre a delicada situação da categoria até 84kg do UFC, que pode acabar virando terra arrasada com mais uma única vitória do campeão Israel Adesanya. A situação tá tão feia que Alex Pereira, um cara com uma luta dentro do evento e cinco no MMA, virou a grande solução já pro curto prazo. Na divisão até 77kg, a casa do lutador número um peso por peso, num primeiro olhar a história se repete. Afinal, Kamaru Usman vai conceder em julho ou agosto, assim que se recuperar 100% da cirurgia que fez na mão ontem, a terceira revanche consecutiva. O papo aqui fica idêntico ao de ontem, porque Robert Wittaker e Leon Edwards não são passeios no parque. Apesar de já terem sido derrotados pelos campeões, também tem suas chances. A grande diferença entre as categorias reside nas rodadas subsequentes, porque enquanto Adesanya seguirá de fato no mato sem cachorro, o Usman vai se deparar com um verdadeiro pelotão de fuzilamento. Vejam só, tem cinco caras com 30 anos ou menos que podem muito bem complicar a sua vida. Três desses são invictos e três são maiores do que o Usman. Detalhe, quatro já são ranqueados, ou seja, estão próximos nos portões. O único que ainda não entrou na lista é o Michel Pereira, porque o ranqueado que ele enfrentaria no final de janeiro não apareceu. E porque acha que o paraense voador pode um dia complicar a vida do campeão? Porque ele é maior, a sua noção de tempo e distância, né? Entrada e saída de golpes herdada do Karate é excelente. O cara é criativo, se mostrou bem inteligente e resiliente na última rodada e tem só 28 anos. Até chegar no Usman pode crescer mais. Aliás, já está crescendo. Nessas quatro vitórias consecutivas, cinco, se contar o amasso no Diego Sanches, que acabou virando desclassificação, já vimos um lutador completamente diferente em comparação àquela triste noite contra o Tristan Connolly. Pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui que o Michel seria favorito contra o Usman hoje. O brasileiro ainda é um projeto em construção. Mas se eles lutarem em dois anos, por exemplo, o Usman estará com 36 anos. Acho que nessa altura as coisas podem ficar muito interessantes. Aqueles que estão mais próximos do nigeriano hoje em dia, vocês já sabem. Hansat Kimaevic chega lá com uma vitória sobre Gilbert Durinho e Vicente Luque. O Luque já disse publicamente que levava a pior contra o Usman lá na Sanford MMA durante os treinos. Mas o tempo passou e hoje o brasileiro é mais perigoso do que nunca. O caminho dele também não é dos mais complicados e estará muito próximo em caso de nova vitória sobre o cliente Belal Mohamed. De novo, o look não seria favorito. Tem que achar um jeito de driblar o wrestling do campeão. Mas tem poder de nocaute nas duas mãos. E isso por si só traz tensão para o confronto. Já o Hansat é a grande incógnita. Triturou a competição de nível inferior. Arremessou o peso médio Jack Hermanson de um lado para o outro em luta de wrestling. A gente o vê complicando bastante o atual campeão do Bellator dessa categoria e campeão mundial de combate sambor Yaroslava Mossov nos vídeos que chegam lá da Tiger Muay Thai. E testemunhos do ex-desafirante número um dos meio pesados e atual peso pesado Alexander Gustafson, que leva atraso dos lobos dentro da academia, tem sim algum peso. Se ele passar pelo durinho por qualquer placar que seja, não restará qualquer dúvida que Camaruz manterá as mãos cheias já na próxima rodada. Hansat tem 27 anos e 1,89m de altura. É um dos maiores lutadores dessa categoria. Wrestling topo da cadeia alimentar e capacidade de nocautear com golpe singular. Outro que não dá para deixar de fora dessa lista é o Sean Brady, faixa preta de jiu-jitsu do Daniel Grace e invicto em 15 lutas de MMA. Só nos últimos meses ele finalizou o Jake Matthews, dominou o duríssimo veterano Michael Kiesa em 5 rounds e venceu ninguém mais, ninguém menos do que Craig Jones, top 3 do mundo até 88kg no submissão. Desses todos, vejo o Brady como a luta que mais encaixa, mais tranquila para o Usman, porque ele é o menor dos 5, tem 1,75m de altura e é grappler, ponto forte do campeão. Acredito que todos nós ficaríamos chocados se o Brady botasse o Usman, que já treinou com a equipe olímpica americana para baixo de novo e de novo e o dominasse no chão. O mais provável aqui é que o nigeriano mais comprido, o Jebei até a morte, mas achei que precisava citar o seu nome porque é inegavelmente um talento. Para completar a sensação do momento, o kazaki Shavkat Rakmonov, que depois de 3 vitórias no Ultimate, acabou de entrar no ranking, é o 15º. Se liga só no drama, 27 aninhos, ele é mais jovem do que o Hanset Kimaev, porque o Rakmonov só faz aniversário em outubro, 15 lutas, 15 vitórias, 8 knockouts e 7 finalizações. Ah, Renato, mas lutou com quem? Bom, como amador, ele foi campeão mundial e duas vezes vice com 18 e 19 anos. Ele chegou no Ultimate como campeão dos meio-médios no M1 Global, um dos maiores eventos da Rússia, que revelou nomes como Alexander Volkov, Bruno Blindado, Movsar Evloev e companhia. No UFC, estreou finalizando no 1º round o Alex Cowboy, coisa que nem os craques do Jiu-Jitsu Gunnar Nelson e Gilbert Durinho conseguiram. Depois finalizou o Michel Trator, faixa preta que tinha 26 vitórias no MMA, uma delas sobre o próprio Durinho e apenas 3 derrotas. E no sábado, nocauteou no 1º round com um lindíssimo chute rodado, o Carlston Harris, que em duas lutas no Ultimate, tinha 1 knockout e 1 finalização, é ex-campeão do Brave nessa categoria e era 17-4 no MMA. O Rakmonov tem 1,86 de altura e 1,97 de envergadura, e a base é a mesma de Fedor Emelianenko, Habib Nurmagomedov, Islam Mahashev, Valentin Moldavsk, Vadim Nenkov e Aroslava Mossov, o combate sambu. Como já tá no ranking e hypado, esse cara com mais duas vitórias tá no top 5. Se aumentar a frequência, a média de lutas por ano, isso pode acontecer ainda em 2022. Pessoal, o cara em 15 lutas profissionais ainda não chegou numa decisão, e é igualmente mortal e contundente em pé e no chão. Pra quem nunca viu, ele tem tudo, socos, chutes, golpes rodados, quedas, finalizações, calma, precisão, tem até quem diga que é uma versão não fumante de Zabitz Magomed-Sharipov. É óbvio que no final das contas, os 5 não vão chegar, a maioria vai ficar pelo caminho, mas se 2 ou 3 avançarem até o chefão do jogo, e esse cara ainda for o Kamaru Usman, ele certamente terá muitos problemas. Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam dessa lista de craques jovens, maioria invicto, que espera o campeão Kamaru Usman na divisão até 77kg? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se algum deles, ou qual deles vocês acham que ameaça mais o nigeriano. Também não esqueça de deixar o joinha aí, que ajuda bastante o Sexto Round a seguir pelo YouTube e se inscrever no canal se você não quiser perder nenhuma notificação. Lembrando sempre que pra concorrer a 5 camisas do Sexto Round, participar do nosso conteúdo e ter acesso ao material exclusivo, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E hoje sim, gravamos o podcast mais cedo, eu e o Lucas Carrano fizemos uma prévia do UFC 271 desse sábado. A Adesanya vs Robert Wittaker, ele como a segunda luta será bem diferente da primeira. É só clicar no link aqui em cima pra conferir, ou ir lá nos agregadores de podcast, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.